Se eu mandasse em um mês 70 a 80 clientes de reflexologia modal aí pra você atender pra mim, você atenderia? É, foi isso o que uma das minhas alunas do método SPO fez em um mês, sim, mas não começou assim. Olha só ela me contando como foi o seu começo e como é que ela está hoje. Da reflexologia vai ser mais ou menos uns 70, 80 atendimentos, né? E daí sempre tem outras massagens que eu faço. Eu estou curioso pra perguntar, não sei se eu devo perguntar, eu não sei se o pessoal quer saber. Você falou que você fez 70 a 80 atendimentos esse mês aqui de novembro, só com a reflexologia. Será que eu devo perguntar ou não? É só o professor multiplicar. Em setembro, quantos atendimentos você teve em setembro, mais ou menos? Em setembro, assim, os atendimentos eu não lembro, mas assim, acho que foi na faixa de 800 a 1.000, mais ou menos. 1.000 reais, 800 a 1.000 reais. Como que foi outubro? Outubro foi uns 2 e pouco já, 2.400 por ali. Você está cobrando quanto o atendimento da reflexologia, Joseli? 50. 50 reais. Você fez 70 a 80 atendimentos. É, mais ou menos isso. Eu vou multiplicar isso por 70 ou por 80? Vamos fazer o acumulado? 10.950. Tá bom? Muito bom. Ótimo. Tchau, tchau. Obrigado.